Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, a Lei da Notícia. Eu estou aqui no centro de Teresina e passando aqui por essa rua, eu dei de cara com esse prédio. Eu acho que você deve se lembrar muito bem desse prédio em nossas matérias na página Tony Rodrigues, a Lei da Notícia. Esse prédio aqui, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí está pagando a quantia mensal de R$ 25 mil para o aluguel desse prédio. E tem uma projeção de reforma, desde 2017, de R$ 175, R$ 178 mil para investir na reforma desse prédio. Já está desde 2017 a previsão dos recursos e tudo. O objetivo seria implantar nesse prédio aqui a Central de Delegacias Especializadas de Teresina. Mas aí o governo decidiu, juntamente com o então Secretário de Segurança, implantar essa central em outro local. E o prédio ficou aqui. Continua alugado, de acordo com o Diário Oficial do Estado. Não tem absolutamente nada funcionando, nada funcionando. Está aí todo pichado, não foi feito até agora reforma nenhuma. E pelo período analisado de 2017 para cá, já foi aplicado em aluguel quase R$ 1 milhão e R$ 150 mil. R$ 1 milhão e R$ 150 mil no aluguel desse prédio aqui. E não tem nada funcionando, absolutamente nada. Então eu queria mostrar isso para vocês aqui no nosso canal. Evidentemente que isso é para quem quer ver, porque tem muita gente que se recusa em aceitar a realidade dos fatos. Está aqui, estou mostrando para vocês. E tem documento, tá? Tem documento nas matérias, que eu vou deixar no link aqui, o material que nós já produzimos. Eu acho que isso aqui é um dos maiores crimes que se faz contra o patrimônio público do nosso Estado. que já é tão depauperado, que já é tão depreciado por essas pessoas que, de maneira estapafúrdia, assumem o poder aqui no Piauí. Deixe seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações do sino e vamos para diante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.